Olá pessoal, eu sou a professora Elisa, do Alternativa. Vou dar algumas dicas de história para vocês, para o vestibular da UFSM, começando então por imperialismo na África e na Ásia. Bom, na segunda metade do século XIX, as principais potências europeias, como Alemanha, Itália, França, necessitavam buscar territórios a fim de obter mande obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. Portanto, elas lançaram uma política expansionista, o imperialismo. O imperialismo não significou apenas submissão econômica dos países africanos e asiáticos em relação às potências europeias, mas também eles sofreram uma grande influência cultural e política. Lembrem-se da teoria evolucionista que foi usada para justificar essa invasão. Essas foram as dicas, então, de imperialismo na África e na Ásia para o vestibular da UFSM. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto